E o Ministério Público convocou uma reunião para tentar resolver o impasse de obras de creches paralisadas em Londrina. O encontro será às quatro da tarde e terá a participação de vereadores e da secretária de educação. O problema foi mostrado na segunda-feira pela TV Tarobá. Obras em nove centros de educação infantil estão paradas por recomendação do Ministério Público. O problema é que sete prédios estavam sendo construídos em locais classificados como áreas de uso público comum, ou seja, destinadas a praças. A Câmara de Vereadores cobra providências. Cada creche teria capacidade para 120 crianças. A ordem de serviço para as obras foi assinada em julho do ano passado e elas deveriam ficar prontas em agosto deste ano. Para que o recurso de 22 milhões de reais não seja desperdiçado, o prazo foi prorrogado para fevereiro de 2015. Londrina tem cerca de 4.300 crianças esperando por vagas em centros de educação infantil.